Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos para mais um vídeo hoje para vocês. Eu quero mostrar para vocês que eu recebi uma encomenda meio que inesperada, gente. Uma encomenda lá da Shopping. Eu fiquei muito feliz. Eu tinha cadrastado lá na Shopping um centrinho de mesa, igual a esse aqui. É nessas mesmas combinações de cores. E, gente, a cliente foi lá, fez o pagamento e eu tinha uns sete dias para me produzir. E eu consegui produzir, gente, e vou mostrar todos os detalhes para vocês. Vou falar as cores que eu usei e vou falar uma coisa para vocês, gente. Essas cores são lindas demais. Olha só como é que fica. E, além disso, gente, eu vou produzir brinde para as clientes. Eu já até deixei aqui algumas sobras aqui separadinho. Eu já comecei a fazer mais um, olha. Aí eu vou colocar, quando os brindes estiverem prontos, eu vou colocar junto com esse vídeo, tá bom? Mas agora eu quero mostrar para vocês mesmo esse centrinho de mesa aqui, gente. Lindo demais. Ele fica com mais ou menos uns 43 centímetros. Eu acho que lá na Shopping está cadastrado por R$35,00 ou é R$39,00. É alguma coisa assim, gente. Não lembro bem o preço, mas eu vou deixar aqui para vocês verem, tá bom? Eu também vou deixar a minha loja da Shopping aqui para vocês irem lá ver se quiser me seguir também, gente. Vou ficar muito feliz se vocês irem lá me seguir. E é isso, gente. Olha só. Aí, ó, essa cliente, eu fiz esse porta-copo aqui na mesma cor do centrinho, olha. Aí, ó, gente, eu coloquei aqui, ó, duas carreiras no amarelo. Esse amarelo, gente, é amarelo ouro. Aí depois eu fui e coloquei duas carreiras no... No azul. No azul, não. No rosa. No rosa claro. Depois foi duas carreiras no lilás, gente. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa lindeza, olha. Ele tá muito bonito. Muito bonito mesmo, gente. Eu amo demais essas cores aqui juntas, tá bom? Separadas, eu gosto muito do... Do verde água e do lilás, tá bom? Mas elas juntas, assim, elas ficam muito perfeitas, muito perfeitas mesmo. Aí, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa lindeza aqui. Aí, gente, depois das duas carreiras no azul, eu coloquei duas carreiras no verde água, aí depois veio duas carreiras no... No rosa, tá? No rosa, não. No amarelo de novo, aí depois veio mais duas carreiras no rosa, aí depois veio uma carreira no lilás e esse bico aqui, gente. Aí eu preciso ainda fazer os arremates, como vocês sabem, né? Tem que fazer os arremates finais e tá aqui, olha. Aí, ó, o que essa cliente vai ganhar de brinde é esse lindão aqui, que é um porta-copo. Aí aqui eu já coloquei, ó, bem certinho. Eu vou embalar aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Como vai ficar a embalagem também. Eu vou aproveitar e vou embalar isso com vocês. Vou fazer os arremates e vou embalar, tá bom? Eu já fiz todos os arremates finais. Aí agora, gente, eu vou tentar colocar aqui dentro, ó. Eu acredito que caiba aqui dentro. Então, eu vou arrumar aqui, tá bom? Ó, eu vou dobrar ele desse jeito, olha. Assim. Aí eu tô com esse saco aqui, ele é bem grandão. Aí eu vou colocar aqui dentro do saco. Também vou colocar o brinde, olha. O brinde que eu vou dar pra cliente é esse porta-copo aqui. Aí, gente, eu tenho essa fita aqui, ó, também. Eu vou passar aqui a fita. Vamos. Oi, gente, vim finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu quero mostrar pra vocês os brindes que eu já fiz. Eu não consegui usar todas as linhas pra vocês verem aqui, ó. Ainda tem muito ainda. Esse brindezinho, ele é bem econômico, gente. Dá pra fazer vários deles, olha. É um porta-copo bem bonito. Aí aqui, gente, eu já separei uns montados, mas eu vou mostrar pra vocês eles bem certinho, tá bom? Pra vocês verem como é que ele fica. Os porta-copos, olha. Bem bonito. Eu vou deixar pra vocês verem também a aula desse porta-copo. Eu gostei muito dele, gente. Porque ele cabe aqui nesse saquinho que eu comprei. Faz tempo que eu comprei esse saco. Era pra me embalar um... Tipo uma lembrancinha do Dia das Mães que eu fiz pra uma cliente aqui na minha cidade. E me sobrou muito ainda. Então eu não sabia como usar, resolvi colocar aqui pra fazer porta-copo, olha. Esse aqui é cru com rosa. Aí bem aqui, ó, gente, tá? Os cartãozinhos que eu imprimi. São esses aqui, olha, gente. Eu imprimi esses cartão num... Numa lan house aqui próximo de casa. Num cyber café. Daqueles que a gente tira xerox. Você sabe qual é, né? Eu imprimi lá, ó. Não é um papel fotográfico. É um outro papel grosso. Igual o papel fotográfico. Mas não é o papel fotográfico, tá bom? Eu imprimi vários. Eu já usei alguns. Aí aqui tem mais outro, ó. Aí, gente, eu mandei fazer esse aqui, ó. Esse grandão aqui. Muito obrigado pela preferência. Aí tem uma frase. Aí eu mandei uma amiga minha fazer. Aí esse daqui já imprimi numa folha normal, tá bom? Eu não imprimi nessa papel mais grosso. Ele tá numa folha normal mesmo. Só que eu só imprimi uma folha. Aí só deu quatro unidades. Aí eu só já tinha dois. Aí eu coloquei um aqui. E o outro bem aqui. Aí eu coloquei também, gente, o meu cartão, tá bom? O meu cartão dentro. Porque se a cliente não tiver meu WhatsApp. Um exemplo. Ah, eu tô vendendo pras clientes da Shopee. Ou então pras clientes do Elo 7. Elas não têm meu WhatsApp. Aí aqui nesse cartão. Deixa eu ver se eu tenho meu cartão aqui. Eu usei todos. Aqui nesse cartão, gente. Ele tem o meu WhatsApp. Tem meu Instagram. Tem meu Facebook também, tá bom? E é isso. Pra quem quer saber a medida do saco. É esse aqui, ó. Vou passar pra vocês. Quem quiser comprar esse saquinho transparente. Ele é bem baratinho. Não lembro se eu paguei 15 reais em 100 unidades. Foi alguma coisa assim. Olha. 12 centímetros por 15 centímetros, tá bom? Tá vendo? Vem 100 unidades dele. E é isso, gente. Os porta-copos estão aqui. Olha. Dá pra fazer com sobrinhas. Ó, que nem esse rosa aqui. Era uma bola mais ou menos assim. Não lembro mais. Mas, olha. Eu fiz esse. Fiz esse outro. Coloquei no detalhe desse aqui. E ainda me sobrou que eu acho que vai dar de fazer mais um. Que eu quero fazer mais um desse jeitinho aqui. Porque eu gostei muito do resultado final, tá bom? E eu separei algumas bolinhas aqui pra me fazer. Mas eu não vou fazer agora mais, entendeu? Eles demoram um pouquinho pra fazer. Então, eu fiz esse daqui mesmo só pra me ter. E quando eu acabar esses porta-copos. Quando eu der todos pras clientes de brinde. Eu vou e faço mais, tá bom? Mas, assim, gente. Uma dica bem legal que dá pra você fazer. É pegar esses porta-copos aqui e vender, tá bom, gente? Ele dá muito bem pra vender. Quem gosta de vender na Shopping, no Hello7. Vale muito a pena investir neles. Por causa aqui. Não sei se vocês pesquisam. As coisas de crochê que vende no Hello7 e na Shopping. Tem muita gente que consegue vender bem em porta-copos. Eu tenho vontade de colocar, mas, assim. Eu tenho preguiça de fazer muita. Em grande quantidade. Porque eu queria ter eles na pronta entrega. E também, falta eu tirar foto. Eu sempre esqueço de tirar foto legal pra me postar. Pra me tentar revender, tá bom, gente? E, ó, gente. Uma outra coisa também. Com a sobra desse bim aqui. Desse chocolate. Eu fiz esse... Esse squarezinho. Porque eu quero fazer um tapete só com square. Ainda falta muito square ainda pra me fazer. Que eu comecei a fazer os square. Só que eu parei. Ainda falta muito. Eu quero fazer meio que uma passadeira bem grande. Só com square, tá bom? E é isso, gente. Vamos finalizar o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece. Já se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrita. Deixa um joinha aí pra nós. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.